Olá pessoal, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou falar para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu senhor de luz, minha voz não está 100% hoje, por isso hoje você irá ouvir o horóscopo em uma outra voz, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Fiquem agora com o horóscopo do dia. Obrigado! Horóscopo de hoje para signo de touro 24 de dezembro 2020. Taurino, você muitas vezes é extremamente teimoso e acha que as coisas devem ser feitas somente do seu jeito e isso estraga qualquer relação. Tome cuidado para não magoar, o seu parceiro a ponto dele querer se separar de você. Precisamos mostrar flexibilidade e jogo de cintura, Taurino. Entender que nem tudo poderá ser resolvido da maneira como gostaríamos que fosse. Aproveite para fazer as pazes com seu amor, com uma boa noite de sexo, coisa que você sabe fazer muito bem. Resgate o carinho, e o contato, se aproxime do seu amor. Mesmo neste período de pandemia devemos estar juntos nos momentos de dificuldade, e não podemos nos esquecer que uma relação merece cuidados, e que sexo faz parte de uma relação saudável. É melhor fazer amor do que brigar, não é mesmo? Seu parceiro ou parceira pode estar se sentindo negligenciado por você então procure corrigir isso. Para os taurinos solteiros, pode aparecer uma grande paixão esses dias de lua crescente e então se deixe levar pelos prazeres da carne, e vive esta paixão. Mesmo com a pandemia podemos estar junto, a quem amamos de uma maneira segura, e o amor ajuda, a passar por esses momentos desafiadores. O ideal seria você ler seu mapa astral, e ver se tem algo travando você, algo que lhe impede de ser feliz no amor. Mas ler seu mapa astral, e a melhor maneira de se conhecer, melhor, e poder seguir em frente. Cuidado com as travas astrais que lhe impedem de ser ser feliz. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral, aliás se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento, que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado, e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, R$24,90, boleta ou cartão, faz comigo, o número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral, personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade, e como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? R$24,90, o WhatsApp está na tela, ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, R$24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Fale para você mesmo. Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maico, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho